Um raciocínio aqui, já que o prefeito falou bastante de recapiamento. Prefeito, por que faz o recapiamento e depois as concessionárias de serviços públicos quebram? Não tem nenhum jeito de a gente organizar isso, porque a gente diariamente também mostra a Sabesp quebrando aquilo que já foi feito, que estava bom e que foi feito. Como é que a gente segura a Sabesp nisso, já que vai ser privatizada? Olha, na questão da regulação, nós chegamos agora, a partir de 2021, a gente começou a intensificar as multas na Sabesp daqueles buracos que elas fazem, buraco no nosso asfalto. Você falou muito bem. Às vezes a gente faz o asfalto novinho e a Sabesp fura. De 2021 para cá, a gente chegou agora em 320 milhões de multas na Sabesp. Mas eles pagam? Ah, paga, vai recorrendo, vai pagar, vai estar lá, uma hora ou vai entrar, ou vai entrar lá na dívida ativa, nós vamos receber. Vão usando de todo o artifício para não pagar, mas a gente vai receber. Porque está previsto na lei. O que acontece? Buraco que eles abrem no fechão, buraco que eles abrem e quando fecham, não fecham dentro dos padrões de qualidade da prefeitura, então fica ondulado, fica alteado. Então nós estamos sendo bastante rigorosos com relação a isso. Não é só a Sabesp, tem a Sabesp, tem a Enio, tem Congás, mas a Sabesp é de longe a pior, que realmente tem muita pouca responsabilidade com a cidade para manter um serviço de qualidade. Não só nessa questão dos buracos, mas em outras questões da ligação de rede de esgoto, por exemplo, nas periferias. E é preciso melhorar muito o atendimento da Sabesp.